O que é o enólogo que eu conheço? E é neste momento já um dos mais conceituados enólogos do Douro, apesar desse aspecto jovem que continua a aparentar, a verdade é que já tem muita experiência, tem imensos vinhos famosos e tenta sempre expressar o máximo possível da vinha no vinho, ou seja, aquela expressão que vulgarmente é conhecida por terroir. Por coincidência, este vinho, coincidência ou não, não sei se falaste isto a pensar também já neste vinho, este vinho se calhar é o melhor exemplo disso mesmo, porque este é um vinho do Douro superior, é um vinho novo que nós começamos a fazer em 2009, portanto isto é só a segunda edição, e é o exemplo máximo da procura da expressão da vinha no vinho. Portanto fiz este vinho vinificado completamente a pensar na boca, em estrutura, para isso fiz fermentação com as massas durante dois ou três dias, a seguir, como fica bastante fenólico com esta fermentação com as massas, passei tudo em madeira, mas não queria madeira nova, portanto foi tudo em madeira usada, com bastante batonais para tentar amaciar a parte fenólica que se extraiu, e ficou um vinho para a boca, um vinho com uma componente mineral forte. E depois de boca. Não sei se concordas, parece-me que será um vinho mais fácil para o comum dos consumidores. O que eu acho realmente é que tem umas notas florais, umas nuances florais cítricas, tipo flor de laranjeira, que o outro não tinha, que nos transporta mais para o aroma normal dos vinhos, que o outro não tinha realmente nada disto. O 2009 tinha mais caráter. Podemos competir realmente com os fatores de diferenciação que temos. Temos realmente um solo único, temos castas únicas, temos um património de vinhas velhas que mais ninguém tem, e que devemos explorar. E realmente, se conseguirmos fazer vinhos com esse caráter, que por outro lado as pessoas gostem... É um vinho de 2008, que foi um ano no Douro muito particular. Foi um ano com condições muito difíceis na altura da floração, de frio e de chuva, que provocou um desequilíbrio na planta, que nunca mais conseguiu recuperar. Acredito imenso nos vinhos de 2008, acho que tem um potencial de evolução enorme, ultrapassar aquela fase mais difícil, que são mais equilibrados, vocês vão mostrar muito bem. São vinhos com enorme concentração, mas muito frescos, com um equilíbrio ácido muito bom, que no Douro, quando conseguimos isso aliar acidez e frescura com concentração... Sim. Acertamos o jackpot. Exatamente. Mesmo assim, notas que têm uns taninos firmes, sem ser demasiado angulosos, portanto, há aqui já alguma maciez, mas notas que são duros, são fortes, não são taninos softzinhos, não é? Não, tem uns taninos bem presentes, não são daqueles taninos poerentes, agressivos, também não são daqueles maduros, como tem o 2009, são os taninos intermédios. Também considero este vinho para Douro mediamente encorpado, não é um vinho com meio de boca pastuoso, é um vinho mais para o lado, talvez, da elegância, pensando no Douro. Pronto, para terminar, isto é uma piada, isto é um vinho que não é comercializado, esta quinta, a Quinta de La Rosa, tem 100 anos de existência, até 87 vendiam as uvas, como todas as quintas no Douro. Vendiam as uvas que eram vinificadas na propriedade por uma empresa, que neste caso era a Sandman. Em todos os anos, eles faziam um pouco de vintas que ficava para o proprietário. Portanto, temos vários vintas nas caves, feitos pela Sandman com uvas da La Rosa, e este é o 70, que é um ano que eu gosto particularmente, tem um equilíbrio muito bom em termos de evolução de garrafa, tem muita evolução de garrafa, mas ainda tem intensidade e frescura de vinhos mais jovens. E portanto, lembrei-me de abrir esta garrafa para ti. Agradeço imenso, muito obrigado, antes de provar mesmo. Tens aromas deliciosos a bolacha. Não há muita coisa como este. Este está delicioso. Muito obrigado por esta prova. Obrigado eu por me teres criado a oportunidade para abrir. Obrigado.